Ó, agora é o seguinte, o esquema é se você dá carona ou deixa no ponto, certo? Eu vou colocar umas imagens aí, e você, ou fala bem ou fala mal. Põe aí, meu coração é... Não, põe aí, põe aí. Não vai fazer o bolo. Eu não vou matar, mas eu não levo, deixa ele aí e ele vim da vida dele. Pega o Uber. Deixa pro próximo, deixa pro próximo, coisa assim, beleza? Deixa pro Guilherme, o Guilherme lá. Vamos lá, Carlinha, o primeiro. A foto tá meio estranha. É o Kib. Que foto, hein, Kib. É o Kib. É, todo malandro. Cara, o Kib é um cara que eu já tive até algumas indiferenças com ele, cara. Sério? Já, já, mas até por questão de serviço, a gente já até discutiu algumas vezes. Mas é que lá, a gente não era tão próximo, mas eu consegui me aproximar mais dele. Consegui me aproximar. E é o que eu tô te falando, cara. Quando você se aproxima da pessoa, você vê que não é aquilo que você tá desenhando. Porque muitas vezes você desenha uma imagem ruim de alguém que você não conhece um pouco mais profundo. E aí você tira as suas conclusões por uma conversa ou outra. Ele já trabalhou durante o dia muito tempo. E ele foi pra noite por conta de uma revisão de uma semana. E depois permaneceu à noite. Caramba! Ele era do... É, ele ficou lá por causa da revisão da São Paulo Transporte. E depois permaneceu. Na época, o encarregado era o Zé Carlos. Você chegou a trabalhar com ele, né, Vaguinho? Gente boa. Gente boa. Ô, você lembra do Litrão? Que trabalha? Tinha o Litrão e o Litrão. O Litrão e o Litrão. Aí tem o Daniel Manobrista, trabalha de manhã. Aí ele chega lá e fala assim, ó. Vai lá no pátio e você fala com o Kib. Ele que vai falar, se chama o Marconi aí pra te mostrar quem é o encarregado aí dos manobros. Aí vai o Toniel, aí o Litrão. Negão, dois metros de altura. Ô, Kib, chega aí. Você é louco? O Kib é aquele baixinho lá, aquele branco lá. Vai lá pra lá. O Toniel era a figura, irmão. Nossa, o Toniel era... Então, cara... Depois que eu passei a conhecer ele melhor. E ele também teve umas percas difíceis também pra vida dele. Ele passou por uns pang, hein? Cara, assim, o que o Kib passou eu não desejo pra ninguém, cara. Assim, numa sequência tão rápida, o que aconteceu com a vida dele. O cara transformou, né? De uma hora pra outra, acabou. Sim. Mas ele vem aí tentando se superar aí. Eu creio que vai se superar, cara. Eu dou carona pra ele, sim, cara. Eu gosto muito dele, mano. Não, dou sim, cara. Eu gosto muito dele. Trabalhei com ele, muito tempo. É um cara também que é um cara super... Meu, sei conversar com ele, cara. Precisa de alguma coisa. Não, ele é demais, mano. Eu gosto muito dele. Gente boa. Muito educado. Eu nunca vi o Kib nervoso, assim, de... Não, o Kib é... É que ele nunca trabalhou com você. O Kib? Pô, trabalhou comigo há quase dois anos, né? Mandou pra pudir. Próximo, hein, Carlinha? Dá carona ou deixa no... Eu vou largar ele na rua. Cara, esse moleque aí também, sem novidade, mano. A gente trabalha... Trabalhou com o Vagninho muito tempo também. E o tempo que eu trabalhei com ele também, ele tem uma história de vida muito legal também. Com os filhos, né? Cara, com os filhos. Cara, é um cara sem palavras. Um cara que lutou. Ele... Pra chegar onde ele tá aí. Que ele, quando precisou da oportunidade, ele não teve. Que era na nossa garagem na época. Que o Valmir ainda era o gerente ainda. E não deu oportunidade pra ele. Né? Que ele tava fazendo o curso e precisava de uma oportunidade. É aquilo que eu tô te falando, cara. Pessoas boas, muitas vezes, são perdidas por falta de oportunidade. Verdade. Deram oportunidade pra ele. Ner cavalo. Ele destrói no ar-condicionado. Por isso ele tá na nossa garagem. Ah, é? Por isso é o Reginaldo. Reginaldo. E por isso ele tá com a gente lá hoje, lá. Porque um dia foi dada oportunidade de algum lugar. Ele fez o curso. Mas se ninguém der essa oportunidade, ia se perder, cara. Então... Naquela época, Marcondes, ele era cobrador. Eu falei pra ele, meu, tá um bafafai que vai acabar cobrador. Na hora ele fez o curso. Assim, acho que uma semana depois ele falou, Guilherme, tô fazendo um curso de elétrica. Foi. Concluiu o curso e aí mexeram as pecinhas. Ela deram uma oportunidade pra ele. Quando ele foi pra ar-cavar, ele falou, meu... É uns... Mas assim, é tudo... Os caras... Ele falou... Ele já tinha falado pra mim da união do pessoal. Ele chegava lá, não tinha muita... O cara, não, ó, é assim, ó, primeiro você veio aqui, ó, primeiro você veio aqui. E ele falou que foi, 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 e eu falei, e hoje? Hoje eu tô de boa, hoje eu já libero. Tá, e outra, ele... O Ednardo foi pra lá e levou ele. Quer dizer, com o gerente... Com o gerente ir pra garagem e levar alguém junto com ele, é porque ele confia nele. O cara não vai pegar, ó, vou pegar você e vou levar junto comigo, não. Porque ele confia nele. Então... E não é questão de você puxa saco, não. É questão... O cara trabalha. Não, ele é... Ó, não é que ele não... Ele trabalha, trabalha, trabalha. É um cara inteligente, trabalha. Quando começou a fazer o curso, ele tava comigo. Falei, o Vaguinho, acho que eu vou fazer o curso aí. Não aguentava mais, né, Vaguinho, você. É, tá certo. Eu tentei até aqui e falei, mano, dê os ônibus pra ele, mano. Ele falou, você vai ser motorista, Maguera. Ele levou o Mar, ele falou, mas não quero isso mais pra minha vida, não. Levou o Mar, eu não quero isso aí, não. Vaguinho, vou fazer um curso de eletricidade, vou ver se eu entro na garagem. É isso mesmo, Maguera. Vai fundo. E você viu que abriu oportunidade pra eletricista. De novo. Não vai entrar pra eletricista. Tem um... Mas tem motorista que é mais eletricista do que os próprios eletricistas, cara. Os carros novos. Os carros novos que os eletricistas não sabem mexer, os motoristas já sabem tudo. Não, mas pera, vocês que ensinam. Antigamente era assim, se ligava pra garagem. Ô, não, vai ali, não. Isso é verdade, é. É mentira? É, é verdade. Lembra do Clóvis? Sim, sim. Uma vez eu tava... Eu era cobrador, eu tava tarde lá. O Clóvis chamou assim, ó, vem aqui, vem aqui. Aí chamou um monte de gente. Aí foi todo mundo lá nos Vox. Aí ele abriu lá. Ele tinha um estojinho que ele falava que era kit nó. Aí ele começou, ó, esse fuzil aqui é pra isso. Esse fuzil... Mano... Tem, tem. O cara sabia de tudo, meu. Então... Eu falei, caramba, mas o culpado era os caras, porque ele não queria perder a partida. É, e muitas vezes tinha que ensinar os caras como é que fazia. Tinha que ensinar. Não era assim? Eu aprendi muito com vocês. Quebrou aqui, ó, mexe no terceiro, dá esquerda pra direita. É. Então, vai dar certo. É. É isso aí. Então, não, dou carona pra ele sim. O que ele tá passando hoje é merecedor, irmão. O moleque tá, ó. História de vida dele com os filhos. Arrumou uma mina boa, gente fina, mano. A mina corre com ele. Acho que o nome dele é pastor. Ah, os moleques tão tudo... Você viu os moleques... Eu ainda não tive oportunidade, depois que ele voltou pra cá, ainda de ter uma conversa legal com ele, pelas correrias que a gente tá fazendo. Esse moleque aí merece tudo de bom, irmão. Vamos lá, carinha, pro próximo? Cara, esse cara... Esse é feio, né, mano? Olha ele. É um magrão. Cara, esse... Um magrão, cara. Vou falar pra você uma história dele uma vez, cara. Eu passei por um BO com um carro meu. Um BO, BO, beosaço. Eu vendi meu carro numa agência, cara. A agência era enrolada, dentro do shopping. Você não queria pagar. Não, os caras me mostraram a quitação na hora, o que tava quitado e tal. E eu peguei outro carro na hora e tal. Pra mim, tava tudo certo. Né? Pra tentar adiantar um pouco a história. E... O cara não pagou o carro, cara. O cara vendeu meu carro, mano. Deu um rolo, cara. Você não tem noção, cara. Pra mim, adquirir novamente esse carro, eu tive que ir atrás de um advogado que tinha pegado o carro porque o cara tinha sido preso, deu o carro pro advogado. Cara, é que a história é muito longa. Mas pra chegar nesse cara... E aí... O carro ficou com busca e apreensão. Esse carro que tava com eles. E o meu. O meu, depois de três meses, fundiu o motor. E não tinha mais agência. O cara da agência fechou a agência. Depois foi preso. Mano... Nossa! O cara acabou. E eu tinha dois carros. Eu consegui reaver novamente o carro. Fiquei com dois carros com busca e apreensão. E... Totalmente perdido, cara. Não sabia o que fazer. E aí o Magrão falou assim... Calma, cara. E eu precisava de quatro mil e quinhentos reais na época pra resolver o problema dos dois. E aí o Magrão falou assim... Cara, eu não tenho dinheiro, mas peraí que a gente vai ver. Aí ele foi na conta do banco na época e tinha dois mil e quinhentos reais de consignado. Ele foi lá e pegou os dois mil e quinhentos do consignado. Falou, ó... Pega esse dinheiro. Aí o Cazuza ia passando. Ele chamou o Cazuza. Vendeu na época... Era trezentos reais, se não me engano, no talão de ticket. Ele vendeu três talões de ticket pro Cazuza. Caramba! Ele falou, ó... Tem três e meio aqui. Vê se você consegue arrumar o resto. Me deu três e meio. Tá brincando? Sério, cara. Ele me deu três mil e quinhentos. Falou assim... O consignado pode deixar que eu vou pagando. O dia que você tiver de boa, você começa a me pagar. Então... E aí na época o Josiano também me emprestou, acho que quinhentos. Então eu peguei os quatro mil que eu precisava. Fui lá, negociei. Quintei um. Arrumei a prestação do outro. Mas é um cara assim, que eu vou falar pra você. É um cara que se você precisar da camisa dele, ele anda sem camisa pra te dar, cara. Um cara super, super dez. Pra você ter ideia, quando ele era taxista, ele andou mais de meses com a carteira dentro do carro procurando o dono. Com mais de mil reais dentro da carteira. Caramba, meu. Pra você ter ideia como é que esse cara é, cara. Ele ficou mais de meses procurando o dono da carteira. Pra devolver. Então, cara, é um cara que não tem como não gostar dele. Um cara sem maldade. Um cara disposto a ajudar. Pronto a ajudar. Pensando num cara que... Quando ele tá... Todo mundo tá na valeta lá mexendo, ele vai lá, ajuda um, ajuda outro, ajuda um, ajuda outro. Porque é dele, ele não precisa. Ele já tá aposentado. Ele tá de boa. Mano, e ele manja muito, né, Marcondes? Manja e gosta. É, gosta, né, mano? Quando a gente... Tem um ditado que fala que quando você faz o que gosta, você nem trabalha. Então, assim, você trabalha quando você não gosta do que faz. Então, quando você faz aquilo que você gosta... E ele, pra ele, é... Você vê ele trabalhando ali, parece que tá tão normal pra ele ali. Uma terapia pra ele, né? Uma terapia pra ele, cara. Teve uma vez que eu trabalhava com um motorista que era meio nó cego. O Vagninho? Era outro? Era outro. Era um outro metido da mecânica. Aí, a gente foi pela 21. Aí, o cara parou na 21 e falou, Guilherme, você conhece aqui? Eu morava ali na 21. Falei, conheço. Ele falou, você conhece algum mecânico aqui? Eu falei, ali, tem um, ó. Ele falou, vai lá e pede tal chave. Aí, eu fui lá e pedi a chave, né, pro cara. O cara me emprestou. Ai, meu Deus. Aí, ele foi lá, soltou o varão do... O acelerador? Do câmbio. Do câmbio? É. Ele falou, ó, entrega lá e vamos chamar o socorro. Aí, chamou o socorro. Aí, cara, veio ele. Numa... Numa saveirinho. Aí, ele chegou lá, o que aconteceu? Aí, eu montou esse fogo. Aconteceu isso, isso, isso. Aí, ele tá. Aí, quando ele abriu, olhou assim. Ele olhou assim. Fala, como foi que isso... O que aconteceu? Aí, o montou esse fogo. Quando fui engatar a terceira, escapou. O varão escapou. Aí, ele olhou pra mim e falou, mano. Pensa que me engana. Soltou. Ele deve ter uma chave aí na bolsa. Que soltou isso aqui. Só faltou o greve falar. Não, a chave eu peguei. Aí, cara, o cara é pra edinar, mano. Eu falei, aí, beleza. Aí, depois de um tempo, o motorista deu outro nó. Com questão de fusível, né? Aí, o carro não dava a partida. Aí, ele chegou lá. O que que foi? Ah, eu acho que foi o motor de arranque. Ele olhou assim e falou, ah, conheço vocês dois. Aí, foi direto no fusível. Lá, já trocou. Tá liberado. Eu falei, aê, Magrão. Tão rápido assim? Ele falou, é. Rapidinho assim. Falei, caramba. Ele ia no defeito certinho, mano. De cara assim, ó. De cara. Magrão é embaçado. Magrão é inteligente. Ele me chamava de nó cego. Eu falava, não é eu. É o motorista. Eu era cobrador. É. Aí, você tava no meio, né? Ainda pegou a chave. Pai mesmo. Ande, eu faço. Pai mesmo, pai mesmo. Pai, você ajudou. Pai, o próximo, Carlinha. Mano, esse cara é parceiro. É, eu sou irmão os dois. É, irmão. Esse cara... Anderson. Estabilito. Cara, no começo da manobra, eu sempre fui acelerado, cara. E o Anderson, ele sempre foi sossegadão. Mano, eu levava dois carros, ele vinha voltando de um que ele tinha levado. Aí, eu falava assim, Marcon, não adianta. A gente não vai ser promovido agora. Não é produção. Não é produção. Eu falei, cara, mas se a gente não puxar, só tem eu e você, mano. Não adianta, cara. Vamos ter que puxar de qualquer jeito. Cara, mas foi um cara que... É um cara excepcional, cara, esse cara aí também. No tempo que ele teve com a gente na manobra. E até hoje. É um cara também que não tem boca pra nada também. É, ele é gente boa, né, mano? Um cara super 10, cara. Puxou o pai, né? O pai é a mesma coisa. Uma vez eu fui fazer um teste na rua, cara. Foi eu, o Magrão e ele. E ele tava dormindo, cara, no banco atrás de mim aqui, ó. E o Magrão falou, cara, dá uma cutucada no freio aí, só pra dar uma assustada nele. E eu me empolguei, cara. Eu pisei no freio, mano. Mano, esse maluco tomou um tombo do banco, cara. Metou as costelas no chão. Aí o Magrão falou, mano, você matou o cara. Só pra assustar. Mano, e ele levantou, mano. O que aconteceu? Aí eu falei, cara, eu precisei frear aqui. Aí ele, mano, eu não aguento, eu tenho que ir pro hospital. Eu falei, não, mano, você é louco, você não pode ir pro hospital, não. Eu vou falar que o Magrão catrupelevo. Não, mano. Aí ele, mano, eu não aguento, tá doendo demais. Eu falei, não, mano. Aí fizemos a volta, entramos pra dentro da garagem. Toma água aí, tomou. E as costelas tudo roxo aqui. Não, você vai outro dia, hoje não. Hoje não, mas você vai ficar aqui dentro. E aí ele ficou, foi, ó. Falsozinho, precisa trabalhar, não. Deixa que eu trabalhe aí. Fica aí dentro, aí, quietinho, aí. Ó o Magrão. Eu falei que era só uma freadinha, mano. Você quis matar o cara. Mas se é um outro cara, tinha dado confusão, mano. Tinha dado briga. Mas ele era tão sossegado que, meu... Tem boca para nada. Tem nada, cara. Tava lá na 4313, lá. Eu passo por ele de vez em quando, lá. Os caras roubou as baterias do carro que ele tava lá no Parque de Dão Pedro, com ele dentro. É isso mesmo. Com ele dentro? Aguardando, aguardando pra pôr o carro na fila, os caras roubam a bateria do ônibus. Pra você ver que só tem gente boa lá no parque, lá. E ele nem tinha... Não, ele foi sair, foi ligar o ônibus, não pegava. Quando tinha mostrado o gol, cadê das baterias? Eu não tinha. Porque o Super, ele tá no Super. Acho que ele deve ter parado um pouco, meio fora da linha. E se ficar torto um pouquinho, você não vê a traseira. Nesse meio período, o cara aproveitou e levou embora as baterias. Eu passei, ele é antes que aconteceu, rapaz. Levaram as baterias e você tava onde? Eu tava aqui, mas como que levaram? Não sei não. Ai, caramba. Mas eu dou carona, cara. Esse cara é gente boa, cara. Esse cara é, Dodô. Esse cara é gente boa. Vamos lá, Carlinha, pro próximo. Cara, esse aí foi o que eu coloquei. Você dá carona pra essa linha do Jardim Marília, velho? Porque, meu, tá dando de confusão. Mas por quê? Porque é o seguinte. Aí tem que defender o Torres. Por quê? Essa linha aí só tinha carrinho com ar-condicionado. Certo. Isso aí, quem tá falando, quem me falou isso foi os próprios operadores da linha. Quando teve que vir pra cá, pra unidade da Expandir, o Fabiano, falaram que o Fabiano pegou e trocou. E pegou, selecionou os melhores carros, sabe? E mandou pra Expandir. Mano, os carros que vieram, velho, dá problema todo dia. É todo dia os carros dão problema. Teve um dia que cinco carros... A linha roda com seis carros, quebrou cinco. Ah, entendeu. Quando a linha veio pro braço, o Fabiano tirou os bons e os carros ficavam ruins e jogou pra linha. Colocou só os carrinhos bons. Só os piores. Cara, eu não posso falar dessa troca porque eu não sei, né, se ele tirou ou não. Eu sei que os carros que vieram pra nós são esses carros. E realmente eles vieram com muitos problemas. Mas a gente prefere encarar como desafio, né, o porquê do desafio. Porque é fácil, tivesse vindo tudo bom, ia estar uma maravilha a linha, mas vieram ruim. Porque é carro que... Meu, a linha em si, eu peguei ela uma vez, esse cara, lá no ponto final do Marília pra ir pro Braz lá. Sério? Peguei ela uma vez, mas porque eu tava lá perto, lá no oficino, lá e peguei ela lá. Tem hora que o ônibus tá descendo, que a pouco o cara tem que voltar, que a pouco o cara tem que fazer assim. Meu, é um itinerário... É um itinerário muito complicado de se fazer, cara. Então, assim, a suspensão judia demais. O itinerário é zoado, cara, dessa linha. Então, os carros que tá rodando lá, não podia ficar muito diferente, não. Mas podia ter essas tretas, se você for que, né, tinha uns carros escalados nessa linha. Aí tiraram e colocaram esses. Dão muito problema, não tem esses balas. Tá, pô, trocar os carros e tal. Cara... Aí, briga de garagem aí, de... Assim... Então, se teve alguma troca, isso ficou no outro âmbito que não chegou pra nós. O que chegou pra garagem que a manutenção sabe, são esses carros. Então, assim, não adianta falar que tinha carro novo, que veio os carros velhos. Nada, porque tudo é um dono só. Então, a gente tem que cuidar do que tem. Ah, veio carro ruim, a gente tem que deixar eles bons. Então, assim, todo dia a gente vai mexendo aqui, mexe ali. Muitas vezes demora a arrumar o carro, porque... Às vezes o operador, ele faz a ficha, mas não consegue especificar o defeito pra quem tá fazendo a ficha. Sim, sim, sim. Cara, a gente peca, a gente se ferra demais com isso. E aí, o que acontece? Quando vai a ficha pra lá, você fica tentando identificar. Às vezes o cara faz uma ficha lá de pane elétrica. O que é pane elétrica? Ou tipo aquele carro lá, o cara fez uma ficha, você lembra? Roda gritando, lembra? É, o que é roda gritando, cara? O cara faz uma ficha de roda gritando, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vai gritar uma ficha aí, do que é mais coisa? Aí, vai gritar com a roda gritando. Cara, agora pensa na dificuldade que a gente tem. Roda gritando é fogo, velho. Aí, hoje o cara chegou lá, por exemplo, com o carro e falou, cara, o que acontece com o carro tal? É isso aqui, ó. Ó, quando abre a porta, tal, tal, faz isso. Aí, quando você fecha, faz isso. Aí, você começa a identificar o que tá acontecendo. E o que a gente fala pros motoristas? Cara, ó, a gente vai mexer, mas gostaria que você depois ligasse novamente pra falar. Se tá bom ou não. Você falou isso pra mim. Se tá bom ou não, porque a gente vai continuar mexendo até ficar bom. Às vezes tem carro muito complicado e você demora muito pra achar o defeito, justamente porque você não consegue identificar o defeito. Tem defeito que dá e some. Tem defeito que dá quando você tá vindo, quando você passa naquela rua atrás da garagem cheia de buraco, o defeito some. E aí, o eletricista procura, procura e não consegue achar. Por quê? É defeito que não dá direto. Mas se o motorista chega e fala, ó, o que acontece é isso aqui. É isso, isso e isso. E quando passa no buraco, aí acontece isso. Aí, o eletricista já vai saber que tem algum fio solto, que tem alguma coisa em curto. Então, facilita um pouco mais, entendeu? Teve um problema que eu falei pra ele. Eu falei, eu marco antes o seguinte. Na roda gritando. O carro, na última viagem, o espirro, o carro não dá. O espirro e a porta não abre, cara. Eu acho que eu tive que recolher umas duas vezes o carro com esse defeito. Eu falei, mas como assim, Guilherme? Eu falei, mano, não dá o espirro e você desliga o carro. E eu não dá o espirro e a porta não abre. Aí o Marco disse, meu, tá, eu vou dar uma olhada. Pode ser que esquentou o plug. Eu falei, então, mas é sempre depois do almoço. Eu falei, é complicado. Não, eu peguei um recolhinho hoje, que ontem, não, ontem não me entufa, acho que foi na quinta-feira. Eu falei, ó, a porta, ela fecha e fica essa aceleração, você tem que pisar duas vezes no freio. Até eu não entendi, duas vezes no freio, fiquei aí. Aí eu levei um bico pra garagem, ele desceu, abri a porta, fechei, cadê a aceleração do carro? Aí eu pisei de novo no freio, foi o que eu entendi, você tem que pisar duas vezes no freio pra poder liberar a aceleração do carro. Aí veio a aceleração, aí você vê, você não imagina, meu, você tá na rua, cheio de passageiros. Fale, amanhã agora, o que eu faço? E a tecnologia tá aumentando tão rápido, tá vindo tão rápido, que muitas vezes os operadores não têm tempo de treinar com os carros. E aí o fato de não ter tempo pra treinar com os carros, muitas vezes não conhece. Sim, sim. Entendeu? Não consegue identificar, e aí começa a passar por na rua justamente por isso. Aí coloca pane elétrica. Pane elétrica, e aí o coitado do eletricista tenta procurar pane elétrica. Eu não dou carona pra sair não, cara. Não dá não? Não, não. Vamos pro próximo, é, Carlinhos? Vai voltar de onde veio. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deu trabalho esse, hein? Esse cara, mano, esse cara... Era quem me marcou, né? O Arley. Agora melhorou. Esse cara, meu, era... Ele também teve uma doce de vida também. Zoada, cara. Meu, era zoada a vida desse cara, mano. Zoada, 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 mano. Esse maluco aí era treta, mano. Treta em cima de treta, velho. Dava trabalho esse cara. Mas é o que eu tô te falando, cara. Enquanto a gente não conhece a Deus, a gente vive uma vida da nossa maneira. Esse cara era esse cara que vivia essa vida assim, dessa maneira. Quando ele conheceu a Deus, acabou, cara. Mudou, né? Mudou, cara. Mudou. Tem uma passagem... Tem uma passagem na Bíblia que fala que, meu, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a gente deixa Cristo viver, aí você já não faz mais as suas vontades. E ele, quando deixou Cristo entrar na vida dele, ele não estaria mais vivo, não, esse cara, não. Esse cara já aprontou demais. Mas o Arley era um cara assim, ele era mal pra ele. Ele fazia mal pra ele, né? Pra ele próprio. Pra ele próprio, entendeu? E ele não era um pessoal... Não, não. Quando ele era da zoa, mano, ele era o maior brother. Não, ele sempre foi... Agora ele foi parceiro, né? Sempre foi parceiro, cara. Sempre foi parceiro, cara. O Arley era um dos caras que, quando tinha... Meu, tudo que era B.O. O Arley. É você, cara. Uma vez teve que mandar um motor em Goiânia. Foi, Arley, preciso de você, mano. Falou o quê? Eu falei, mano... Arrumar a mala aí. Aí ele falou, demorou. Foi quando? Eu falei, hoje à noite. Nossa. E aí ele foi embora pra Goiânia com o caminhão lá do Itaim. Levar o motor. Então assim, cara, o pessoal que sempre trabalhou comigo, cara... Sempre que precisei dele, seja qual foi a situação, qual foi a missão... Os caras nunca negou, cara. E até hoje, cara. Precisou, os caras sempre colaboraram. E o Arley era um desses caras aí. Mano, o que precisar, nós tá aí. Esse é um cara não, não. Palpa toda a obra, cara. Não tem, cara. Esse cara é sem novidade, cara. Eu tiro... Eu levo ele comigo, cara. Do carona assim, mano. Esse cara aí é da hora. É o lindão. O pai dele era o Marcelão. O Marcelão. Então, eu não sei se... Era o padastro dele. Era o padastro dele? Era o padastro, é. Gente boa também, né, meu? Gente finíssima, cara. Aquele cara lá era... Dá uma carinha pro próximo. O Eberson. O Eberson. E aí, o Eberson. Dá carona ou deixa no ponto? Cara, esse cara aí é gente boa. Gente boa. Caramba. A história desse cara é legal. É legal a história dele. Ele... Ele tinha uma meta a cumprir. Esse cara entrou como um eletricista iniciante. Mas ele já começou fazendo coisas que ninguém queria fazer. Que tinha... Na época tinha um... Um trailer que ia pro Rio lá. Que era lá do Zabreu, que ia ficar lá. E tinha que fazer umas instalações, tal. E ele fazia instalação predial. E ele falou, deixa comigo. E ele já entrou, já... Com a visão. Começou a fazer ali, tal. Foi fazendo. E ele foi vendo o campo que ele podia crescer. É o que eu tô falando. Tem cara que tem uma ambição de chegar. Tem outros que vão um pouco mais devagar. Mas ele sempre teve o olhar ali acima, cara. E ele foi sempre ganhando terreno. Porque ele foi sempre se chegando pro mais alto. E virou eletricista iniciante. Depois virou eletricista oficial. E tudo em tempo recorde. Depois ele virou encarregado de oficina de manutenção. E chegou no cargo de gerente. Mas ele é um cara muito inteligente e focado. Né? Ele é muito inteligente e focado. Assim... Teve uma vez que eu queria largar tudo, cara. Aconteceu um problema na garagem lá. E eu não conseguia ver com outros olhos, assim... Aquele problema, assim... Eu cheguei ali e falei... Cara, faz o seguinte, mano. Eu quero voltar pra linha. Sei lá. Eu quero ir embora, cara. Eu falei... Não, você vai embora. Faz o seguinte. Sai lá fora. Mas não pega ônibus, não. Vai, tipo, até o Belém. Sei lá. Vai lá. Depois você volta aí pra gente conversar. Eu não entendi nada, cara. Eu saí muito nervoso de dentro da garagem ali. E eu saí... E... Comecei a andar ali. Entrei numa livraria de livros usados. E tinha um livro lá... Dez reais. A virada, o nome do livro. E eu comprei esse livro. Sentei na calçada e fiquei lendo o livro lá. Sérgio Garcia lá. Li umas três páginas. Aí voltei e falei... Beleza, senta aí agora. E aí? Cara, e aí o monstro que eu tinha deixado quando eu saí... Já tinha virado um gatinho quando eu voltei. Porque... Não é que o problema sumiu. É que o problema é do tamanho que a gente acha que ele é. Às vezes você vê um problema que não é grande, mas você enxerga ele muito grande, cara. E quem tá de fora, muitas vezes vê de outro jeito. E ele... Ele sempre foi um cara muito calmo. Você conversa com esse cara aí, dá até sono. Porque ele conversa com você ali de boa e tal. E ele me falou algumas coisas ali. E eu falei... Caramba, cara. Realmente. Ele falou... Cara, não adianta. Não adianta se desesperar. Um caos instalado... Tá instalado. Agora é resolver. O problema você tem que evitar até que ele apareça. Uma vez que apareceu... Tem que tratar. Então assim... Se já tem, não vai ter como. É a mesma coisa que derramar. Eu venho aqui e derramo aqui. Não tem como. Agora é secar. Ficar se lamentando, né? Se lamentando. Passou. Acabou. E aí eu comecei... Tratar aquilo ali. E ele já me deu vários conselhos também. Dentro do que ele vive também. Né? Hoje ele não tá mais com a gente. Tá em outra garagem. Né? E eu... Tenho certeza que ele vai... Fazer grandes coisas naquela garagem lá. Tem algumas dificuldades. Assim como todas as unidades têm. Mas ele é um cara muito inteligente, cara. Focado no que faz. Mas eu acredito que vai dar certo, cara. Eu dou carona pra ele, sim. Ah, mas... Marconi, você já foi os dois lados da moeda. Você trabalhou interno e a gente trabalha externo. Sim, sim. Você sabe que é bem diferente, né? O Cristo tá falando... Você tava com problema, chegou nele e falou... Vai dar uma volta, depois você volta. Não é o nosso caso, né? É a inteligência dele, né? É a inteligência dele. É isso que eu tô falando. É o diferencial dele. É o diferencial dele. Eu acho que todos, em qualquer campo, em qualquer setor, quem faz a diferença, é quem tá lá. Então, assim... Se eu for queria... É... Até... Até na delegacia, até quando a viatura te para... Sim. Às vezes tem aquele policial que é mais bravo, mas tem o outro que te trata ali de boa ali e tal. Sim. Então, assim... O setor é a pessoa. Pra mim, é a pessoa. Ó, eu consegui pegar um cara que falou mal de você. Eu não ia colocar aqui, mas eu vou colocar. Pode pôr, põe aí. Porque ele tem que colocar. Tem que pôr. Só que não tem áudio. Não tem áudio, né, Carlinha? O áudio, eu consigo reproduzir ele aqui. Então, qualquer coisa a Carlinha coloca ali e eu aperto o freio aqui. Porque foi o único que eu consegui que falou mal de você. Então, como tem que ter os dois lados, né? Eu não vou... Então, eu vou falar do Marcones, eu não gosto muito bem dele, não. É, porque ele vive um dia, um dia desse, olha o calor. Ó, como é que eu vou falar bem de um cara desse, velho? É assim, é às 19 horas, eu vou estar lá e vou falar a verdade de quem é esse Marcones. Olha o Guilherme. Olha o galão, não é o galão. Eu vi ele com os barco, cara, levando o pé, eu falei, mas tá passando os tabelitos na época. Falou que você... E o pior é que depois que a gente fez isso hoje, chegou uma menina lá que vende um produto que é tipo um asfalto. É um asfalto em pó, você joga no buraco, você joga umas pedrinhas embaixo, joga esse asfalto em cima, pode passar o ônibus e tá feito o asfalto. É mesmo? É. E tá usando nas outras garagens. Tipo assim, não dá pra você asfaltar tudo. Aqueles buracos que tem lá na garagem lá, vai ser feito com esse negócio. Pô, depois que nós passamos o dia todinho, uns caras no sol desse, se ferrando, arrancando. Nossa, meu. Eu achei o big boy. Mas esse cara é sem novidade, mano. Esse cara aí é muito... Ele pode ser, ó, 19 horas atrás, você vai ver que eu vou arrumar com o Marconi. Então pra ele você dá carona. Dô, dô, dô. Mesmo ele falando mal, mesmo falando mal, eu dou carona pra ele, sim.